Ai, eu sinceramente não sei porque eu passo por isso, mas eu tenho certeza que eu não passo por isso sozinha. No final do Interclasse, em 2022, eu avistei um garoto que achei ele muito bonito, mas é claro que eu não conversei com ele. Mas eu fiquei com ele na minha mente. Até que um dia, um amigo meu me convidou pra gente poder ir ao cinema. E foi aquela turma toda, sabe? Várias pessoas da escola. E quem tava lá? Esse garoto que eu tinha visto no dia do Interclasse. Eu me senti atraída por ele, achei ele super bonito, mas eu não conversei com ele de novo. E por coincidência, na hora de todos sentarmos na sala de cinema, a gente sentou um ao lado do outro. Mas eu não conversei e não puxei assunto, e nem ele comigo. E a gente ficou assim até o final do cinema. Só que depois, eu comecei a falar dele pra alguns amigos, perguntando quem ele era, que eu tinha achado ele legal. E aí, os meus amigos tiveram uma brilhante ideia de arranjar um pro outro. E assim, a gente acabou dando ali o nosso primeiro selinho. E ele era um menino muito legal, muito incrível, apesar de ser muito tímido. E eu também, não era de conversar e nem de ficar atrás de ninguém. Pois bem, a gente se adicionou nas redes sociais e começamos a criar mais proximidade um com o outro. E nisso, foi muito bacana, porque o nosso papo ia super bem, a gente se dava super bem. E no final ali de 2022, em dezembro mais ou menos, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E eu tava com aquele fogo no meu coração, aquela sensação positiva, aquela coisa boa dentro de mim. Mas sinceramente, eu não sei o que que acontece comigo, que toda vez parece que tipo, passa. Passa, passa, passa o amor, passa o carinho, passa a vontade de estar junto. E me dá uma vontade de afastar, me dá uma vontade de não estar junto. Então, visto que eu já não tava mais sentindo aquela coisa por ele, eu decidi terminar. E assim, nós terminamos. No começo de 2023, ou seja, foi muito rápido do começo do nosso namoro pro final do nosso namoro. Passou um pouco de tempo de novo, eu comecei a me sentir mal. E começou a virar tona todo aquele sentimento que eu tinha por ele, todos os nossos papos, todos os nossos momentos positivos. E aí, eu decidi mandar mensagem pra ele e ele me respondeu. Então, nós voltamos. E aí, no que a gente voltou, a gente voltou com tudo de novo. Aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, aquela coisa mais gostosa. E foi questão de tempo pro meu sentimento esfriar novamente. E eu não queria mais. Eu simplesmente falava, não sei, eu não sei o que acontecia comigo. Eu simplesmente ia lá e terminava com ele. Eu terminei com ele de novo. Passaram duas semanas e voltou a tona novamente todo aquele sentimento. Aquela vontade de estar perto. O abraço, o carinho, o aconchego, as conversas. E eu mandei mensagem pra ele. E lá foi a gente voltar de novo. E quando eu vi, já não tava normal. A gente já tinha terminado duas vezes. Já estávamos voltando pela segunda vez. E aquilo tava mexendo muito com o meu sentimento. E de certa forma, era questão de tempo pra eu esfriar novamente, né? Então, acabamos que com pouco tempo também, eu tentei. Eu juro que eu tentei o máximo. Manter o relacionamento. Ficar próximo. Manter o diálogo. E ele era um menino tão bom. Tão puro. Que eu não entendia porque que eu que tinha esse sentimento de distanciamento. E depois de proximidade. Aí eu canso da pessoa e paro de namorar. Depois volta aquilo de novo. E eu quero a pessoa de novo. E eu conseguia isso pra mim. Acabou que ali, por mais ou menos, por setembro de 2023. A gente acabou se esfriando novamente. Se afastando novamente. Terminando o nosso relacionamento novamente. Tudo bem que a gente tava empurrando com a barriga esse relacionamento. E daí em diante, eu comecei a perceber que ele tava diferente. Ele tava seco. Ele tava distante. Ele tava, digamos que, dando moral pra outras meninas. E eu decidi deixar esse relacionamento pra lá. Porque eu vi que normal eu também não era. Alguma coisa tava me magoando e tava a fazer eu ter esse sentimento. Eu até tentei me relacionar com outros rapazes. Namorar com outros rapazes. Mas, sinceramente, eu não sentia nada por ninguém. Porque eu ficava comparando ele com umas outras pessoas. Eu ficava pensando, e se fosse ele? Se fosse ele no lugar dessa pessoa? Se fosse ele aqui, agora? Se fosse ele sendo convidado pra estar comigo nesse aniversário? Nessa casa que eu tô da minha tia? E eu ficava comparando qualquer pessoa que é atrás da minha vida com ele. Então, eu decidi mandar mensagem pra ele de novo. Só que, como eu disse, ele tava totalmente distante. Totalmente diferente. Nesse exato momento, eu tô com muita saudade dele. Meu coração fica latejando. Fica dilacerado. Eu fico louca pra falar com ele. Pra mandar mensagem. Pra vê-lo. Pra estar com ele. Mas, eu não sei o que acontece. Porque o nosso relacionamento tá como um iô-iô, sabe? Que vai e que volta. Que vai e que volta. E eu não sei se ele se cansou. Se é ele que não quer mais. E eu não consigo controlar o meu sentimento. E eu tenho medo de vir novamente com tudo, sabe? Falar pra ele como eu amo ele. Como eu sinto saudade dele. Como eu quero estar com ele. E em questão de tempo. Eu voltar a não querer de novo. A me afastar. A esfriar. A ser diferente. A terminar o relacionamento. E fazer as pessoas sofrerem. Nesse momento, eu preciso realmente de um conselho. De uma ajuda. E de entender o que tá acontecendo com a minha cabeça. Que eu não consigo me manter no relacionamento. Que eu não consigo controlar esse sentimento que eu tenho. Essa vontade de estar com a pessoa. E ao mesmo tempo. Essa frieza que vem depois. Que acaba me afastando dele. E não fazendo eu ser feliz. E realmente ter um relacionamento contínuo. Vocês já passaram por isso? Já aconteceu de vocês terem um relacionamento. E o que vai e que volta. De vocês amarem muito. Em questão de tempo. Não quererem mais. Vocês conseguem me dar um conselho. E me ajudar. Porque eu preciso muito saber o que eu faço. Porque nesse exato momento. Eu tô perdida. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Por incrível que pareça. Eu super me identifiquei com essa história. Desde muito nova. Eu sempre tive isso dentro do meu coração. De querer uma pessoa. Pelas coisas boas que eu vivia com essa pessoa. E depois que eu tinha essa pessoa. Não sei. Esfriava o meu sentimento. E me dava vontade de me afastar dela. E por incrível que pareça. Eu conseguia isso. Eu conseguia me afastar dessa pessoa. E depois eu conseguia voltar com essa pessoa. E essa pessoa me receber. Do mesmo jeito. Com o mesmo carinho. Com o mesmo amor. Hoje que eu sou mulher. Eu penso e identifico. Que muitas das vezes. Nós conseguimos ter esse controle. De sentir que nós somos amadas. Que nós somos queridas. E sabe aquele jogo da conquista? Que muitas vezes o homem pratica com a mulher. De ah, ele vai atrás. Depois que ele conquista, ele não quer mais. Nós mulheres temos um pouco de dificuldade. De aceitar que nós também somos assim. Que nós também fazemos isso com o próximo, né? Então, o que eu te digo pra fazer. É entender que a saudade faz parte do nosso sentimento. Faz parte da nossa lembrança. Faz parte do nosso emocional. Sentir saudade é normal. É certo. Tá tudo bem. Não significa que porque você tá sentindo saudade. Você tem que voltar pra aquele lugar. Você tem que expor aquela pessoa a sua saudade. Você pode apenas sentir ela. Respeitar a sua saudade. Você pode chorar também essa saudade. Você pode ouvir uma música que te dá essa saudade, né? Mas não significa que você vai atrás dessa pessoa. Pra voltar com ela. Porque de fato você não ama essa pessoa. Se você amasse ela de verdade. Seu sentimento não teria essa frieza. Você não ficaria com essa vontade de se afastar. E terminar com essa pessoa. Você é mal resolvida consigo mesma. E quando você é mal resolvida consigo mesma. Você deixa tudo em sua volta. Sem resolução também. Então olha que chato. A pessoa às vezes quer ficar com você. Quer namorar com você. Quer ter um relacionamento duradouro ao seu lado. Mas como você não é resolvida nem consigo mesma. Você acaba expondo essa pessoa a uma ida e uma volta. E olha que chato. Você impede você de ser feliz. E o outro de ser feliz também. Porque às vezes vai aparecer uma pessoa. Que vai dar ele tudo aquilo que ele quer. E por conta do seu mal resolvimento. Ele não sabe se ele realmente vai com outra pessoa. Ou se ele vai com você. Porque ele também sente saudade. Ele também quer viver coisas ao seu lado. Então se você é uma pessoa que vive um relacionamento iô-iô. Um relacionamento que vai e que volta. Saiba que você primeiro precisa se afastar. Se autoconhecer. Ficar sozinha. Saber o que você realmente quer. Entender que vai sentir saudade. Vai sentir dor no coração. Vai ter vontade de estar junto. Mas isso pode ser momentâneo. Ah Paula. Mas como que eu sei que não é momentâneo. E que é momentâneo. Porque você vai respeitar esse seu momento. E se daqui uma semana. Daqui 15 dias. Daqui um mês. Você não sentir saudade da pessoa. Você vai saber que você fez a escolha certa. De ufa. Ainda bem que eu não mandei mensagem para essa pessoa. Por quê? Porque eu respeitei o meu sentimento. Respeitei o relacionamento. Não fui atrás do outro. E agora seria o momento que eu não queria estar com ela. Eu queria estar sozinha. Então você se respeitou. E colocou o outro no lugar de respeito também. E você. Já teve um relacionamento aqui. E eu já senti o seu coração esquentando. Esfriando ao mesmo tempo. Me manda sua história. No stories. Canal de Edipaula. Vou bobagem.com Um beijo. Até o próximo vídeo.